O que é a CUNA 13? Sim, nós que chegamos em uma candidata de firma, para nos verificar o suficiente para o ministro, que tem uma pesquisa de peso para nos verificar. Nós estamos preocupados porque o futuro está em casa. Não há algo que vai visitar o passageiro. É uma coisa que está contada para nós e para o seguinte, nós estamos muito bem. Sim, sim. Mas eu não tenho cuidado com o outro jovem que vai vir no futuro também. Nós nos sentimos super bons. Nós nos reacionamos de todos. Nós nos motivamos para seguir. Então, assim, o que é assim, tem um momento com o slogan, o objetivo. É uma argumentação que não tem cem. Está válido para o povo? Não está válido. Para nós, como ouvir, não está válido. Eu não vou fazer isso, eu vou ensinar isso. Eu não tenho cem. Eu vou fazer isso. 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 Nós temos fé. Passou tudo meinta. Nós estávamos em oração. Quando nós estávamos em oração, passamos. Nós conseguimos fazer isso. E nós temos um Deus noscilante. Então, nós temos fé. Quando o outro cubo tem um Deus junto ao cubo, tudo o corpo pode lograr. Senhora Sibéri, é a acção aqui na Anã. Você não está fazendo trempão. Você não está tendo fora da área política. Seguro, seguro. Não tem intenção. A única intenção é que o estudante não tem que sair para o direito. Nem para lutar para o direito de um docento, nem para nenhum outro grupo. O único que interessa é sair para a defesa. O docento não está sostenendo. Isso é o trabalho de um docento. Sostenendo um homem que seja algo positivo. Então, todos os políticos que usam estudantes aqui para um outro motivo. Nós queremos enfatizar. Isso aqui não tem caso. A única coisa que nós conseguimos como docentes atrás de um homem aqui. Nós amamos muito orgulhoso. Nós nos sentimos orgulhosos. Como o mestre, nós estamos estudantes. Nós temos que saber a boca, a papia, a voz e a ver a sua opinião. de uma maneira neta, e essa é a que a gente vai aqui assim, na nossa bochinha, na aca é que a gente vai buscar informação, informar mesmo para ter essa opinião, de uma maneira informada e neta de lá. Na cidade, hoje, a gente vai ter uma conversa com três membros da cidade, então a gente não vai buscar o ministro, a gente vai buscar o ministro, ministro vai demonstrar a minha voluntade para o papo que a gente vai aqui, mas só tem algo que tem aqui no momento. Mas não é assim que os estudiantes não estão contra o ministro, é algo puro à base de opinião e decisão, então a gente quer que no momento que eu voto contra uma decisão, boa opinião tem algo ou outra, boa mistura para pensar aqui. Muito muito contente com a acção de Robina aqui, que eu pensei aqui também, me afirma a acção aqui, passou o plano que tem um plano macabre, o plano que tem um plano malo, e que é o motivo que nós pensamos assim que é o plano, passou o ministro, mas não só explica o seu plano, e eu pensei que tem uma confusão sobre o plano, mas mesmo que o ministro não só explica o seu plano, com a planta em casa de um outro, a gente vai arranhar e coisa tomando lugar. Então, é incrível como é que vai economizar, precisar tomar medidas de ensinamento, é incrível que a maneira que nós estamos ganhando informação agora que estamos, com muita gente, que está começando a chegar a um certo nível, que agora não acaba, que não pode estar sobre o outro nível, mas tem essa informação que nem o momento que estamos vivendo, bom de pueblo. Mas não existe um parlamentar, então eles falam que não, planta outro, mas se planta outro, então bem explica como é plantar, então a metade que planta Ropimalu, é um plano que não tem um plano de bem-estar de moça, é um plano que está violando o tratado internacional de direitos de moça, no seu sentido de palavra, está violado, então a forma que nós, o governo, que é ratificado o tratado internacional de direitos de moça, está violando um tratado, uma lei internacional. O plano aqui tem um plano, sim, a maneira que está assim aqui, é preciso executar e também cresce, e também cresce mais desempleo para a humildade, mais o que está mais ou menos, 37%, e está mais ou menos aqui, e também cresce mais desempleo para a humildade, e também cresce mais frustração e odio para a humildade de nossos povos, de nossa comunidade, e também cresce mais atracos para a comunidade. Por exemplo, com outra botaqueira que muitos não conseguem ventilar e odiar que não está acumulado agora aqui, e o que acontece com eles agora aqui no final de um ano escolar. Também é muito importante que eles estão inscrito em uma escola, para que não tenha espaço e eles não podem ter um outro nível mais. A mim, meu irmão, eu tenho um docente na universidade de Corxão, mas eu tenho muito um nível 2, que assim estapelar, estapelar, subi, subi, até que não tenha acabado um master de aprendizado na universidade. Então, todos os outros tem uma forma e estratégia de ensinar. Tentas ensinar mais liga que outros, tentas ensinar mais de uma prática, mas todos os outros estão em mesmo final. E nós não temos nada aqui. Nós não temos nada. Nós não podemos vender, não temos muita capacidade de forma barata aqui. Então, pensei, eu tenho minha opinião porque é um plano que não vai ter a dor de ensinar. É um plano que vai ter a dor de finanças, a dor de bookholders. Correto, nós estamos mal pegados, como eu te explico aqui, por motivo de finanças. Então, o que vamos reparar é a forma mais fácil de nós governantes, sempre que nós buscamos que nós temos menos resistência. Mas agora aqui, nós temos um desafio do sindicalismo. Nós temos um desafio que é o poder de resistência de nossos sindicatos. Então, nós temos que resistir. Nós temos nenhum sindicato que vai lá. Está remarcável aqui. Nós temos que ver nosso amigo plantel, que é um bom amigo de mim. Nós temos que ver aqui. 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 É verdade. É verdade. E assim, como eu tenho que ver aqui. É um plano de resistência. É um plano. É um momento que nós começa a comunicar. É um plano que está malo, na final do um ano escolar, tem muitos que estão passando por fora que ainda. Tem escolas que estão passando. E esse grupo que está passando por fora que ainda, tem muitas, tem que entender o que estão passando, tem que ver aqui. Tem que ver aqui, tem que ver aqui, mas não por baixo em um alto nível. É um problema social, que não tem que ver aqui. É um plano criminal, é um plano com o mestre guardo que está fora de mesa de 24 horas. Como profissional, eu vou fazer análises com os jovens que tem uma crítica de acionar de uma forma respeitosa, mas estar firme. Como está aqui? Eu estou muito contento. Eu estou muito contento com muita maneira. É uma forma de resistência que vai de nós jovens, uma forma cívica, respeitosa e decidida. Quando eu estou aqui na televisão, isso me motiva para vir aqui. Para me sostenermos, para não estar bem, com coisas muito boas. E muito pouco, nós estamos muito submissos desse país aqui, muito submissos. Na verdade, eu tenho muito alunos e muito alunos. Eu tenho muito alunos de universidade, mas eu tenho muito alunos que estão aqui, porque eu tenho muito alunos de uma escola avançada aqui, mas eu tenho muito alunos. Mas eu tenho muito alunos para a nossa educação do nosso país que está, eu tenho que fazer com os jovens. Em vez de nós jovens, se eu tenho um crítico quando você pensa emacipatório, quando você tem um alunos, mas de uma forma respeitosa, você tem medo para o motivo de repressão, não tem que sair de boca à papia. Eu tenho que fazer com um alunos de uma escola, eu tenho que fazer com isso aqui completamente. Então, é o nível de escola mais alto que tem no nosso país. Eu tenho que fazer com isso para sostenermos. Porque eu tenho muito alunos de uma universidade de Corsau aqui. Eu tenho muito alunos de uma escola, eu tenho que fazer com isso aqui. Eu tenho muito alunos para me traçar aqui. Eu tenho muito alunos para me traçar aqui. Então, eu tenho que se sentir com o que você está acontecendo aqui. E muito alunos não tem chance de chegar a gente. Eu tenho que fazer com isso aqui. É claro, é claro. Eu quero que o plano aqui, que nós temos de ensaio, é de base. Então, eu tenho que fazer uma reunião com a diretiva da escola, o plano de reunião, eu tenho que explicar o plano. Então, eu tenho que respeitar a senhora, que eu tenho muito bom contato com ela antes. Eu tenho que fazer com a diretiva da escola, eu tenho que chamar a diretiva da escola, que eu tenho que explicar o conteúdo da escola. Então, eu tenho que fazer com a diretiva da escola, que eu tenho que interpretar. E eu tenho também uma carta aqui, que tem o efeito de pessoas que são maiores de pessoas, e a carta que eu tenho que trabalhar para todos os alunos da escola, para todos os alunos da escola, para todos os alunos da escola, para o maior. Então, eu tenho que analisar a interpretação da mídia e do Corão. Então, eu tenho que falar com os governantes, que nós temos que comunicar com a escola com os alunos da escola. E a carta que eu tenho que fazer com a diretiva da escola. Então, eu tenho que mandar a carta aqui, via da escola, para que todos os alunos vão para a casa, para que eu tenho que ler mais, e eu tenho que fazer mais opiniões, mais conclusões. Como você vê, dia de hoje vai terminar. O objetivo é ter quantas firmas? Como você tem que chegar em uma quantidade bastante respeitada de firmas? Bom, o local eu tenho que ver, porque tem bastante dinheiro para ganhar. Eu quero que, na minha casa, eu quero que eu tenho mais de muita gente aqui, mas eu quero que o horário está, eu quero que eu tenho que fazer trabalho aqui, eu quero que você tenha compras que custa, eu quero que não tenha conseguido. Não é uma pessoa que tem água, não tenha conseguido, não é uma pessoa que vai chamar assim que prova, mientras a gente pode acontecer calar assim... Eu quero que... não sei... você é uma pessoa que eu tenho que pegar, você me pegar mas do mesmo. Porque se eu ligurei daqui... eu não tenho que pegar, você vencer... você não tá buscando... eu pronunciado, você vai neutralizar porque... eu открывimento comoOP Obrigado.